Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Essa semana nós estamos com mais um golpe na série técnica do Shinra Alberto Nicoletti e ele vai passar um jeito totalmente diferente de se aplicar uma chave no joelho. Como que nós vamos aplicar uma chave com san caco no joelho? Olha só, um san caco no joelho. Será que dá pra fazer isso? Dá sim, presta bastante atenção nessa técnica e aprenda porque é eficiente e funciona principalmente para competições. Se liga aí! Sou o Shinra Alberto Nicoletti, estou aqui em Pernambuco, estou aqui com o sensei Bernardo Nunes e a gente vai mostrar pra vocês uma técnica. Essa técnica na verdade é uma chave, mas eu vou provocar a projeção dele ao solo. É uma técnica de oportunidade, você precisa prestar bem atenção e lógico, fazer com cuidado aos poucos para aprender a fazer, que é para não machucar o seu companheiro de treino. Frente a frente, na posição que seja suficiente para eu entrar em golpe de sop-chute, a gente vai sair dessa posição. Vou encaixar minha perna atrás do calcanhar dele, vou fazer bem devagar para o seu dele, trava, meu corpo vai em cima do joelho dele, eu abraço a coxa dele e deixo ele cair. Caiu do bichão, eu travo a perna e eu jogo o meu corpo para cima do joelho dele e finalizar. Vamos fazer um pouco mais rápido para vocês verem. Essa posição, ó, entrei. Dá a posição só para vocês verem o encaixe da perna. Espero que vocês tenham gostado. Treine com um professor de movimento jiu-jitsu, habilitado pela organização movimento jiu-jitsu. É isso aí, pessoal. O Thiago Alberto adora esse tipo de técnica, né? Então vamos seguir ele aí e começar a treinar essas técnicas, porque são eficientes e funcionam bem. É isso, galera. É só para quem é do Morgante. Então, curtam aí, entrem no nosso canal, dá uma força, porque ajuda a gente a crescer. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.